Será o fim dos concursos? Nesse cenário tão pessimista que a gente tá vivendo, com tantas notícias ruins, ainda vale a pena estudar pra concurso? Ou é hora de desistir? Se você quer saber as respostas pra essas perguntas, assiste esse vídeo até o final. Desde já eu te garanto uma coisa, o conteúdo que você vai ter acesso nesse vídeo é diferente de tudo o que você já viu por aí sobre fim dos concursos. Sabe por quê? Porque eu não sou dono de cursinho, eu não tô aqui pra bancar o otimista, pra tentar te vender curso. Não, muito pelo contrário. Nesse vídeo eu vou ser pessimista, eu vou analisar o pior cenário possível que você pode ter que enfrentar daqui pra frente. Eu vou te mostrar que você só tem três caminhos a seguir e você precisa escolher um deles, que tem que ser agora. E no final eu vou te fazer uma pergunta que vai te fazer refletir muito sobre tudo isso que tá acontecendo na área de concurso público e vai te ajudar a fazer a melhor escolha, a tomar a melhor decisão. Opa! Beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Olha só, eu sei que nos últimos tempos você tem sido bombardeado por notícias ruins. Falando sobre o fim dos concursos públicos, a cada entrevista do Paulo Guedes é uma porrada de gente que desanima, que para de estudar. Mas vamos lá, depois que você vê essas notícias, você costuma fazer o quê? Eu aposto que você vai lá pra internet, vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube sobre o fim dos concursos em busca de um discurso de esperança, de otimismo. Mas sabe o que você encontra quando você faz esse tipo de pesquisa? Só dono de cursinho, com discurso otimista, de que os concursos vão continuar normalmente pra tentar te vender algum curso, não é mesmo? Por isso eu decidi fazer uma abordagem diferente nesse vídeo, tá? Aqui eu não vou bancar o otimista, não vou querer te vender curso, não vou te vender nada, tá? É o seguinte, eu vou analisar aqui o pior cenário possível que você pode ter que enfrentar daqui para frente. Guilherme, que cenário é esse? É o fim dos concursos, Guilherme? Você acredita que os concursos realmente vão acabar? Não, sinceramente, eu não acredito em fim dos concursos. Por quê? Porque o Estado brasileiro é muito grande, o serviço público tem atividades essenciais que não podem ser interrompidas e precisam ser prestadas por servidores públicos sob pena de paralisar a máquina pública. Olha só esses números, tá? Pra você ter uma ideia. De acordo com um levantamento feito pelo IPEA, esse levantamento foi feito em 2016, tá? O número de servidores públicos no Brasil chegou a 11.492.000 pessoas, tá? 11.500.000 de servidores públicos no Brasil. E falando na lata, galera, olha só. Esse pessoal aqui, esses 11 milhões de servidores, eles aposentam, são demitidos, perdem a exoneração e eles morrem, tá? Esse pessoal aqui também morre. E aí surgem novas vagas que precisam ser repostas como por meio de concurso público. Mas, sinceramente, eu não acredito que todas essas vagas que vierem a surgir serão repostas por meio de concurso público, não. Eu acredito que daqui pra frente a tendência é que o governo faça remanejamentos internos, também invista em tecnologia, processo eletrônico, essas coisas, pra substituir pessoal, tá? Então eu não acredito, sinceramente, que todas essas vagas serão repostas por meio de concurso público. E é aqui que entra o pior cenário possível. Guilherme, me fala logo, pelo amor de Deus, que cenário é esse? É o seguinte, na minha opinião, o pior cenário possível que você pode ter que enfrentar daqui pra frente é menos concursos com menos vagas. E aí, diante desse cenário, você só tem três caminhos a seguir, você tem que escolher um deles e tem que ser agora. Guilherme, quais caminhos são esses? Me fala logo, pelo amor de Deus, tô aqui aflito. Vamos lá. Caminho número um, continuar estudando com foco no cargo dos seus sonhos. Aqui, você escolheu um cargo, vai continuar lutando por esse cargo até o final, não importa o que aconteça, não importa as notícias ruins, não importa se o concurso vai demorar. Não, você tem sangue no olho e vai continuar estudando firme. Não, não vai desligar de tudo e vai focar. Eu tô focado aqui, só nesse cargo, é esse cargo que eu escolhi, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, eu vou continuar estudando, não importa o que aconteça. E aí, você vai ficar muito com o nível de conhecimento muito elevado, muito acima daqueles que desistiram, que desanimaram, tá? Hoje que estão desanimando, hoje que estão parando de estudar. Se você continuar estudando com foco no cargo dos seus sonhos, quando essa tempestade passar, meu amigo, você vai estar voando, e aí você vai estar muito mais preparado e terá condições de ser aprovado, mesmo que sejam pouquíssimas vagas. Não, você continuou estudando, você foi firme, aguentou passar por essa tempestade, e aí você vai ser premiado, tenho certeza, com aprovação, beleza? Caminho número 2. Mudar o seu foco temporariamente, tá? Eu acredito que os concursos do Poder Executivo Federal serão os mais afetados. Então, se você está estudando para concursos dessa área, por que não mudar o seu foco temporariamente e estudar para concursos das esferas estadual e municipal que serão menos afetadas? Só olhar aí no site de concurso. Está saindo, continua saindo uma porrada de concurso municipal ou estadual. Então, por que você não vai tentar um desses concursos? Essa é uma forma de você se motivar para continuar estudando, não parar com seus estudos, não interromper os seus estudos, e vai que você ainda consegue ser aprovado num concurso que você nem está esperando. E aí, depois que passar esse período nebuloso, você retoma o seu foco, vai estar no ritmo de estudos bacana, retoma o seu foco, não tem problema nenhum. Essa também é uma opção. Agora, caminho número 3. Desistir, tá? É o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. É o seguinte, você não é obrigado a prestar concurso público. Pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a prestar concurso. Esse não é o único caminho para você. Ganhar dinheiro, ter sucesso na sua vida. Não, você também pode ter boas oportunidades no setor privado. Seja como empregado ou seja como empreendedor, você também pode ganhar muito dinheiro lá no setor privado. Ah, Guilherme, mas o setor privado é muito mais difícil. E quem falou que concurso público é fácil? Eu vou te falar uma coisa. Passar em concurso público foi a experiência mais difícil que eu já vivi na minha vida. Então não vem me falar que o setor privado é que é difícil. Não, meu amigo, prestar concurso é foda. Eu vou te falar uma coisa. Talvez você nem tenha perfil para prestar concurso público. Sabe por quê? Em concurso público, eu quero te fazer um alerta. Nada é fácil, nada é rápido, tudo é difícil. Concurso público é foda. E você não é obrigado a passar por isso tudo. Talvez você não tenha o perfil para isso. Você não quer enfrentar tudo isso. E você não é obrigado. Então quer desistir? Desiste. Porque se você não acredita nos concursos, você acha que os concursos realmente vão acabar, meu amigo, vou te falar uma coisa. Para você, eles já acabaram, tá? Então, simplesmente admita. Eu não tenho perfil. Não é isso que eu quero para a minha vida. Não estou disposto a pagar o preço. Não estou disposto a encarar esse desafio. Vou fazer outra coisa. Isso não tem problema nenhum. Você não é pior do que ninguém por causa disso. Eu não vou te julgar por causa disso. Não. Você tem o direito de desistir. E talvez você até ganhe muito mais dinheiro, faça muito mais sucesso em outra área. Não tem problema nenhum nisso. Quer desistir? Desiste, meu amigo. Não sou eu que vou ficar aqui te implorando para você continuar estudando. Não. Quer desistir? Vai em frente. Porque para você, os concursos já acabaram. Agora, não importa qual desses três caminhos você quer seguir, qual que você vai escolher daqui para frente. Fica aí comigo, que agora eu vou te fazer uma pergunta que vai te fazer refletir muito sobre tudo isso e vai te ajudar a escolher o melhor caminho. Vamos lá. Presta atenção aqui em mim, que eu vou te fazer uma pergunta e quero te peço que me responda com toda sinceridade. Lá atrás. Vamos voltar lá atrás, quando você decidiu estudar para concurso público. Bem lá no começo. O que te moveu? O que te fez sair do lugar? O que te fez estudar para concurso público? O que você buscava? Qual era o seu sonho? Opção 1. O seu sonho era ter milhares de concursos com muitas vagas, com uma porrada de vaga. O seu sonho era chegar de manhã, abrir o site da Folha Dirigida e estar lá, aquela porrada de vaga, aquela porrada de concurso. Nossa, todo dia. O resto da minha vida, quando eu levantar de manhã, a primeira coisa que eu quero fazer é ver que saiu uma porrada de total com uma porrada de vaga. Esse é o meu sonho. É por isso que eu decidi estudar para concurso público. Essa é a opção 1. Opção 2. O que você buscava? O que te moveu? O que te fez sair do lugar? Foi o sonho, a busca por um cargo público que ofereça bom salário, boa carreira, benefícios, estabilidade, enfim, qualidade de vida. Era isso que você buscava? Você buscava um cargo que oferecesse tudo isso? Era esse o seu sonho? Ter um cargo que você gosta, gosta das atribuições do cargo, e ainda bem pago, muito bem pago para isso? Era isso que você buscava? Se o que te moveu, o que te fez sair do lugar lá atrás foi a opção 2, vou te falar uma coisa, não há motivo para você não seguir em frente, porque tudo isso, todas essas vantagens, todos esses benefícios continuam lá do outro lado te esperando. O serviço público ainda oferece tudo isso. Então, realmente, pode ser que daqui para frente a gente até tenha menos concursos, menos vagas, menos oportunidades, mas se o que te fez começar a estudar para concurso público foi a opção 2. Repito, não há motivo para você não seguir em frente. E lembre-se, você só precisa de uma vaga. Beleza? Se você decidiu continuar, conta comigo nessa trajetória. Tamo junto. Para finalizar, quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, foi útil para você, clica no joinha, dá um like, aproveita e também se inscreve no canal. Ah, outra coisa, já ia me esquecendo. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou te pedir para deixar um comentário aqui embaixo me dizendo qual dos três caminhos você vai seguir daqui para frente e por quê. Ah, mais uma coisa. Sabe aquele seu amigo lá, pessimista, que fica o dia inteiro tentando desanimar os outros, o dia inteiro em rede social lá. Ah, o concurso vai acabar, não adianta estudar, vocês são bobos, de continuar estudando. Manda esse vídeo lá para ele, pode ser que ajude, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.